Você tá sendo infantil, Filipe. O seu caramba, Domingos. Eu não tô precisando de tratamento nenhum. Até parece que eu sou uma dessas malucas de hospício. Que maluquinta. Ô, Filipe, escuta. Ninguém tá dizendo que você é maluca, não. A gente só tá pedindo pra você se ajudar a voltar a ser quem você era, entende? Você me esquece, garota. Ai, mas que difícil. O que é isso daqui? Essa daqui sou eu, Domingos. O que esse cara tá pensando? Mas ele vai ver uma coisa e é agora. Oi, Filipe, tudo bem? Não, eu não tô nada bem. Você pode me explicar o que é isso daqui? Essa daí é fenômeno, Filipe. Fenômeno? Fenômeno, cara. Essa aqui sou eu. Não, tá certo. É que a fenômeno foi inspirada em você, entendeu? É que, pô, eu me amarro em desenhar e gosto de retratar os outros. Ah, que legal. Por que que você não retrata assim? A sua avó, a sua mãe, a sua tia, quem você quiser. Agora, eu não te dei autorização pra usar a minha imagem desse jeito. Tá certo, desculpa. Não vai mais acontecer. Acho bom. Acho ótimo. Por que se eu pego mais um desses espalhado por aí, você vai ver do que eu sou capaz? Não brinca comigo não, garoto. Já tenho fama de maluca mesmo? Não tenho nada a perder. Caraca, o moleque é bom mesmo. Adorei o programa. Ai, eu também, tia. Ri pra caramba. Quase chorei. Filme bom tem essa capacidade. Faz rir, emocionar. Caio? Eu não sabia que você vinha. Eu vim sem avisar. Resolvi fazer uma surpresinha pra dona Olga. Espero que ela esteja gostando. Ai, a conversa está extremamente agradável. Alguém, por acaso, viu a Rejane e o Diego? Só mais cedo no colégio, Cecília. Por quê? É, porque eu deixei os dois aqui, fui no mercado. Quando eu voltei, eles tinham sumido. Já procurei por toda parte. Ué, será que eles não saíram? Não, saí assim sem avisar. Não é a cara da Rejane. Nem do Diego. Gente, eu acho que... Será que aconteceu alguma coisa de grave com esses moleques? Acho que eles foram dar uma voltinha, gente. Calma, dona Olga. Marina, daqui a pouco eles estão aí. Você vai ver. Vem, pegue a linha com postura. Só falta o juízo, me use a blusa. Vem com a respiração, te acusa. Que me castruiu, hora de se entregar. Valeu, pessoal. Obrigado pela roda. Uma salva de palmas aí. Tá bonito. Obrigado, obrigado. Já passou da hora da academia fechar. É, você viu? Quando a roda é boa, a gente nem sente a hora passar. A segurança desse shopping é ridícula. Vai ser mole invadir a academia. Toca, telefone. Toca, pelo amor de Deus. Já era pra eles terem ligado. Gente, eu acho que é desespero à toa. Notícia ruim chega logo. Ai, nem me fale uma coisa dessas. Peraí, Caio. Isso é pra gente se acalmar ou entrar em pânico de vez? Foi mal. Só queria ajudar. Onde é que vocês dois se meteram, hein? Esse foi o melhor piquenique da minha vida, sabia? Claro, não sobrou nem uma mengalha de bolo. Eu não tô falando disso, sua buba. Tô falando da lua, da companhia. Eu acho que já tá na hora da gente ir. Por mim, a gente ficava aqui pra sempre. É, mas já tá ficando tarde, Diego. Calma, Regiane. Olha, a gente já vai. Mas só depois que eu fizer uma coisa que eu quero fazer desde o dia que eu te conheci. O quê? Isso. Hoje a roda já teve outra energia. Eu tenho que concordar com você. Capoeira sem violência é muito melhor. Peraí, cara. Escutou esse barulho? Não, não ouvi nada, não. Mas eu escutei, cara. Peraí, agora eu ouvi. E tá vindo lá da academia. Vamo lá ver. Vamo, vamo. Como são espertos, deixaram tudo à disposição. Que cadeadinho safado, é só espirrar aquele árbitro. Maraçada. Tá procurando o que aí, rapaz?